Bom galera, pra quem não sabe, eu fui o apresentador do programa Zapping Zono do Disney Channel por mais de 5 anos. O programa foi uma febre. E aproveitando que nós estamos em outubro, no mês das crianças, resolvi juntar algumas cenas desse programa pra mostrar pra vocês agora. Chega mais! Hoje eu resolvi fazer um vídeo diferente. Tá muito na moda esse negócio na internet de você reagir a vídeos. Gringos reagindo a vídeos brasileiros, dos cantores brasileiros e tal. Então eu falei, cara, mês das crianças, nós estamos aqui em outubro, resolvi reviver meu momento Disney. Eu que fui o apresentador do Disney Channel por muito tempo, apresentei um programa chamado Zapping Zono. E eu vou mostrar pra vocês agora e vou comentar, vou fazer alguns comentários aqui, hein? Vamos ver o que vai aparecer. Olha, mais de 10 anos. Meu Deus do céu, tô nervoso. Ai, meu Deus, ai de sacar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tá bom. Vamos lá. E até toda a galera que tava no chambódromo de São Paulo fazendo um teste pra Disney High School Musical, a seleção, primeira fase, né, Tatá? Exato. Agora pode parar tudo. O quê? Porque é a sua vez, sim. É a sua vez. E saiu drama. Drama? Drama. Drama. Ai, meu Deus. Mundo. Mundo. Olha, Sada, para, pardon. Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo. Isso foi a época do High School Musical, a seleção. O High School Musical fez tanto sucesso, né, foi um filme da Disney. E aí depois teve a versão brasileira. Então a versão brasileira começou lá no Sambódromo, a galera ia pro Sambódromo pra fazer os testes, pra entrar na casa pro reality show do High School Musical. Foi o High School Musical, a seleção. Então a gente tava lá entrevistando a galera, a Tatá fazia umas brincadeiras com o pessoal que tava lá, pra eles fazerem uma cena com comédia, em drama. E agora a gente voltou pro estúdio e a Tatá tá pedindo pra que eu faça uma cena em drama. Então vamos lá, fazer um drama do nada ali. Vamos ver o que faz. Eu não posso ficar aqui assim no Zezé. Eu preciso encontrar a minha sarténia. Não, corta. Não é no Zezé. É uma cena de High School Musical 2, Rafinha. E você faz comigo então? Faz. Ai meu Deus, agora você não faz High School Musical 2, hein. Vamos ver. Então eu vou fazer... Eu vou fazer o Troy e você faz a Gabriela. Sim, claro. Vamos lá. Gabi. Troy. Gabi. Ai. Peronite, Gabi. Peronite, Gabi. Nananana. Peronite. Você é a música de mim. Gabi. Try. Work. 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 Work this out. Try. Work. Work this out. Work this out. We are all this together. Para, para, ninguém... Vocês estão entendendo, gente. É porque as pessoas que não assistiram o High School Musical não estão entendendo nada. Eles pediram para eu fazer uma cena do High School Musical 2 e eu estou falando o nome das músicas, né. Era o You Are The Music In Me, a Tata falou, era uma das músicas do High School Musical. Better Me era a outra música que o Troy cantava, que era o personagem do Zac Efron. Não, não. Não, não. Olha a música. Tananana. Tan, 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 tan. Tata, consegui, hein. Conseguiu? Consegui. Parou, parou a neve? Parou. Ah, que alívio. Ai, que alívio, Rafa. Ufa. Tem mais alguns ajustes, não é? É, preciso ajustar aqui um pouquinho, Tata. Tudo bem, Rafinha. Vai ajustando. Sabe por quê? Porque enquanto você ajusta, a gente pode conferir mais uma matéria de Disney High School Musical com a Seleção, onde a gente vai procurar a nossa Gabiela. Olha só o que era, galera. Isso era o High School Musical Seleção. Olha isso. Olha a quantidade de gente lá fazendo o teste. Nossa, fazia um frio. Esse vídeo que a gente vai ver agora, era... Tava eu com a Fabiola, que era outra apresentadora. A Thaís nem tinha entrado no programa ainda. E a gente foi entrevistar a Vanessa Hudgens na Argentina. E era muito engraçado, porque o nosso inglês era péssimo. Hoje o inglês tá um pouquinho melhor, mas naquela época era muito ruim. Ainda tinha aquele nervosismo, né? A gente tá com eles que já faziam um sucesso danado. E a gente foi entrevistar a Vanessa Hudgens. Pra mim já era complicado até de pronunciar o sobrenome dela. Hudgens. Eu ficava horas. Hudgens. Hudgens. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens. Eu mal sabia falar o nome da menina, gente. A gente ficava treinando horas o nome dela. O que será que vai sair nessa entrevista? Meu Deus do céu. Olha lá. O cenário mudou. O cabelo mudou. Cabelo arrepiado. Olha que nervoso. A menina do High School Musical já passou pela Argentina, pelo Chile, pelo Brasil. Agora eles estão na Venezuela e depois eles vão para o México. Agora a gente vai conferir como foi o bate-papo com a Vanessa Hudgens. Se liga. Eu acertei, hein? Vanessa Hudgens. Amigos sapinsônicos, chegou o momento. Estamos aqui com Vanessa Hudgens. A estrela. A estrela. A estrela. Que emoção. A família errou de cara. Para. Ela já falou Vanessa Hudgens. Falamos Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens. Errou de cara. Erramos o nome dela. Coitada. Ok. Fala galera. Fala galera. O que é a música brasileira? Você conhece a música brasileira? Eu não. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Eu acho que quando eu ir, eu vou descobrir. Você tem alguma ideia sobre o seu sucesso no Brasil? Não. Eu não. Eu estou muito emocionada de ir. Eu não sei. Eu acho que todos estamos tão acostumados de tudo. Porque estamos tão acostumados a estar nos Estados Unidos. E estar aqui e ter nosso primeiro show amanhã em Buenos Aires. Eu estou muito emocionada. Porque é um gosto diferente. É uma base diferente. É uma base diferente. E só estar com eles. Eu estou muito emocionada. E o que você sente quando você está na palestra? E você vê muitas pessoas gritando. Vanessa! Eu amo você! Eu amo você! É louco. Eu quero dizer. Eu não sei. O sentimento é tão estranho. E parece que é a primeira vez. Toda vez. Porque eu sou uma pessoa normal. E eu ainda me sinto da mesma forma como eu fiz antes. do musical. E saber que eu tenho tantos fãs. E saber que eles estão aqui para ver todos nós. E que eles estão gritando o meu nome. É uma sensação incrível. Eu recebo botar flores no meu estômago. Gente, fala uma coisa. É muito estranho. É muito estranho se ver depois de tanto tempo. Mas... Eu gosto de mim! Eu gosto de mim! Eu acho bonitinho! Eu acho bonitinho! Tá ali com o textinho decorado. As coisinhas ali todas prontas. Em inglês. Mas... Tá bonitinho! E aí galera! Curtiram? Bom! Prometo que vou postar mais vídeos do Disney Channel aqui no canal. Viu gente! Inclusive! Vamos conversar aí com a Yaya! Com a Tatá! Que também tem canal aqui no Youtube! Tá? Aproveita para se inscrever no canal da Yaya! E da Thaís também! Tá ok? Olha! Para curtir mais vídeos aqui do canal. É só você clicar aqui ó! E passando o mouse aqui em cima da minha fotinho. Vai aparecer aquele botão vermelho para você se inscrever. Então se inscreve! É galera! Se inscreve aí! Dá aquela moral! Dá um like também! Deixa o seu comentário! Belezinha? Beijo grande para vocês! Até a próxima! E tchau!